Oi, gente! Na aula de hoje, eu vou fazer um vestidinho tamanho, ele veste aí de três a seis meses, né? E se a criança não for muito grande, veste até um pouquinho mais. Ele ficou com 46 cm de contorno de peito e de comprimento total do vestidinho, ele ficou com 37 cm, medidos desde aqui de cima. Eu trabalhei essa peça com o fio Anne da Círculo, ele vem 500 metros nesse novelo, é 100% algodão. Agulha de crochê recomendada 175 e o tex é 295. Essa cor é a 8001, o branco. Eu trabalhei, gente, com agulha 175, mas se o seu ponto for apertado, você pode mudar aí o número de agulha para dois ou dois e meio. E de um novelo, gente, me sobrou esse pouquinho, olha, tá? Então, para esse tamanho, vocês vão precisar aí de quase um novelo do fio Anne. Vamos lá, então, a nossa aulinha de hoje. Vou iniciar com quatro correntinhas. Uma laçada na agulha, volto lá na primeira correntinha e faço um ponto alto. Agora, eu subo três correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui no pezinho do ponto e pego essas duas argolinhas e faço um ponto alto. Novamente, três correntinhas, laçada na agulha, volto no pezinho do ponto e pego essas duas laçadinhas e faço o meu ponto alto. Vai ficando umas argolinhas e dessa maneira, nós vamos fazer 24 argolinhas. Sempre subindo três correntinhas, volta no pezinho do ponto, pega as duas laçadas e faço o meu ponto alto, ok? Vamos lá, então. Terminei, fiz 24 argolinhas. Vou virar o meu trabalho, as argolinhas ficam para a parte de cima, que fica já como acabamento do decote, vou trabalhar aqui no ponto alto. Então, eu entro aqui dentro da argolinha com um ponto baixíssimo, subo três correntinhas e dentro dessa argolinha vou fazer mais dois pontos altos. Ficando no total com três pontos altos dentro da argolinha. Faço uma correntinha, vou para a próxima argolinha e vou repetir três pontos altos. Uma correntinha, vou para a próxima argolinha e vou fazer três pontos altos. E dessa maneira, vamos percorrer toda a nossa carreira, fazendo dentro de cada argolinha três pontos altos, separados por uma correntinha. Terminei aqui a primeira carreira e a segunda carreira vai ser exatamente igual. Eu vou virar o meu trabalho, no primeiro pontinho alto aqui eu vou subir com um ponto baixo e duas correntinhas e vou fazer um ponto alto para cada pontinho. Faço uma correntinha de espaço, aqui eu tenho três pontos altos, eu vou trabalhar três pontos altos. Segunda carreira, nós vamos repetir exatamente igual, somente acompanhando os pontos e sempre separando com uma correntinha. Vamos agora para a carreira de número três. Nessa carreira, nós vamos fazer um aumento aqui no pontinho do meio dos três pontos altos. Então, eu subo normalmente aqui as minhas três correntinhas de início, tenho aqui o pontinho do meio, nele eu vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto. E no último ponto, um ponto alto. Ficamos agora com quatro pontos altos nessa carreira. Faço uma correntinha e vou repetir. Um ponto alto no primeiro pontinho. No pontinho do meio, que é o segundo ponto, eu faço dois pontos altos no mesmo ponto. E um ponto alto no último pontinho. Faço sempre uma correntinha de espaço e vou repetir. Dessa maneira, nós vamos completar, então, a nossa terceira carreira, fazendo aumento no pontinho do meio, ficando com quatro pontos altos. A carreira de número quatro, depois que terminar essa com aumento, nós vamos voltar só acompanhando os pontos, sem fazer aumento, com quatro pontos altos. Ok? Sempre fazendo a correntinha de espaço. Então, agora, vamos fazer essa com aumento e vamos voltar à quarta carreira, somente acompanhando os pontos, sem fazer aumento. Vamos lá, então. Terminei, então, nossa carreira de número quatro, né? Agora, vamos pra carreira de número cinco. Na carreira de número cinco, nós vamos fazer aumento. Então, aqui, eu subo minhas três correntinhas. No segundo ponto, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto. Já fizemos aqui um aumento. Agora, eu tenho dois pontos altos, eu acompanho os pontos. Faço uma correntinha de espaço, no primeiro ponto, eu faço um ponto alto. No próximo pontinho, eu vou fazer o meu aumento, fazendo dois pontos altos no mesmo ponto. Me restaram aqui dois pontos, eu trabalho um ponto alto em cada ponto. Dessa maneira, nós ficamos com cinco pontos altos agora nessa carreira de número cinco. Vamos terminar a carreira número cinco, fazendo aumento, sempre no segundo pontinho. E vamos voltar à carreira de número seis, sem aumento, somente acompanhando os cinco pontos. E fazendo sempre a correntinha de espaço, ok? Então, vamos lá. Terminei aqui, então, minha carreira de número seis, com cinco pontos altos. Vamos agora pra carreira de número sete. Eu vou subir aqui minhas três correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Faço o aumento no terceiro pontinho. E completo os dois pontos altos. Vou fazer, normalmente, a minha correntinha de espaço. Passo para o próximo motivo, faço dois pontos altos. Aqui no terceiro pontinho, eu vou fazer o meu aumento. Então, aqui, eu trabalho dois pontos altos no mesmo ponto. Me restam dois pontos, eu vou acompanhar. E dessa maneira, nós vamos ficar agora nessa carreira com seis pontos altos, tá? Vamos fazer, então, essa carreira de número sete, fazendo aumento com seis pontos altos. E vamos voltar a carreira de número oito, sem aumento, somente acompanhando os pontos com seis pontos altos. Ok? Então, vamos lá. Terminei aqui, então, a minha carreira de número oito, com seis pontos altos. Eu pus os marcadores aqui. Nós não vamos fechar a manga agora, mas nós vamos trabalhar de maneira diferente. Então, eu coloquei o marcador somente pra vocês se localizarem melhor aí. Aqui, ó, deixei três motivos. Coloquei o marcador. Para as mangas, eu deixei seis motivos. Marcador, frente, seis motivos. A outra manga, seis. E a outra parte, três. Tá? Nós vamos trabalhar essa carreira de maneira diferente aqui nas manguinhas, tá? Então, eu estou com seis pontos altos. Eu vou virar o meu trabalho e nesses três motivos, fazer um aumento. Então, vou subir com as minhas três correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. Fiz três pontos altos. No próximo, eu vou fazer um aumento. Faço dois pontos altos no mesmo pontinho. E trabalho os dois pontos restantes da minha carreira. Faço uma correntinha. E vou fazer aqui três pontos altos no outro motivo. No próximo pontinho, que é o quarto ponto, eu vou fazer um aumento. Tenho mais dois pontinhos aqui, trabalho eles normalmente. E dessa maneira, nós ficamos agora com sete pontos altos. Vou fazer esse outro motivo exatamente igual. Veja, então, trabalhei os três motivos fazendo aumento e ficando com sete pontos altos. Agora, nesses seis motivos aqui, que vai ser a minha manguinha, eu já vou fazer o acabamento dessa manguinha. Então, eu faço uma correntinha de espaço e vou aqui no meio do ponto, olha, não vou pegar aqui em cima. Vou pegar aqui no meio do pontinho, vou fazer um ponto alto. Vou subir duas correntinhas, volto aqui abraçando o pontinho e faço um ponto baixo. E assim, eu vou trabalhar em todos os intervalos do pontinho. E assim, eu vou trabalhar em todos os intervalos do pontinho. Terminei aqui, olha, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco pontos altos e cinco pontinhos picô. Trabalhando nos espaços do meu ponto. E vou passar para o outro motivo, trabalhando exatamente igual, aqui nos intervalos, olha. Subo um ponto alto, duas correntinhas, venho aqui e faço um pontinho baixo. Vou para o meio dos outros dois pontinhos e vou repetir. Dessa maneira, nós vamos trabalhar esses seis motivos que eu separei para fazer a manguinha. Em todos eles, nós vamos fazer esse pontinho picô. Sempre trabalhando nos intervalos dos pontos, ok? Então, vamos lá. Percorri, então, aqui, olha, os seis motivos fazendo o pontinho picô. Aqui nos três da parte das costas, nós fizemos um aumento, ficamos com sete pontos. Agora, nós vamos trabalhar essa parte, que é a parte da frente. Então, aqui, nós vamos trabalhar as seis partes fazendo um aumento. Então, terminei o meu ponto picô. Aqui, eu faço uma correntinha. E vou trabalhar exatamente igual eu trabalhei lá nas três partes das costas. Vou fazer três pontos altos. No pontinho de número quatro, eu vou fazer o meu aumento. Tenho dois pontos restantes, trabalho um ponto alto em cada ponto. Ficando assim, com sete pontinhos. Faço uma correntinha, vou para o próximo motivo e vou repetir esse aumento. Ficando agora com sete pontos. Vou trabalhar fazendo sete pontos por esses seis motivos. Quando eu chegar aqui nos seis motivos da manguinha, eu vou fazer exatamente igual eu fiz aqui. Vou trabalhar em ponto picô. E aqui, nesses três motivos restantes da parte das costas, eu vou trabalhar nos três motivos, fazendo um aumento e ficando com sete pontos. E dessa maneira, então, vamos encerrar a nossa carreira. Vamos lá, então. Terminei a minha carreira. Fazendo, então, o ponto picô nas manguinhas e os aumentos para sete pontos altos nas duas partes das costas e na frente. Virei a carreira, estou agora na carreira de número dez. E aqui, percorri com sete pontos altos esses três motivos. Para nós fecharmos agora a nossa manguinha. Percorri os três motivos, agora eu vou fazer um total de oito correntinhas. Fiz oito correntinhas, eu vou pular todo esse espaço da minha manga, onde eu fiz o ponto picô, olha. E vou lá pro primeiro pontinho dos sete pontos. E aqui, eu vou somente acompanhar o ponto agora, sem fazer aumento. Terminei os sete pontos, faço uma correntinha, passo pro outro motivo e vou acompanhar. Vou fazer sete pontos com espaço de uma correntinha em toda essa parte da frente, pra depois nós fecharmos a outra manguinha. Olha, nossa primeira manguinha já está fechada com acabamento, já está tudo certinho, ok? Então, agora, aqui na parte da frente, vou somente acompanhar os pontos. Percorri aqui toda a parte da frente, somente acompanhando os pontos e fazendo sete pontos altos. Cheguei na marcação da outra manguinha, vou fazer oito correntinhas. Fiz oito correntinhas, vou pular todo o espaço da minha manguinha, venho aqui no primeiro ponto alto. E agora, começo a trabalhar sete pontos altos, separados por uma correntinha, até o final da minha carreira. Terminei a carreira, fiquei já com as duas manguinhas fechadas. Vou virar o trabalho e essa carreira nós vamos trabalhar somente em ponto alto, ponto sobre ponto. Então, aqui eu tenho sete pontos altos, eu vou acompanhar e fazer sete pontos altos. Fiz aqui sete pontos altos. Então, nesse espaço de uma correntinha, eu vou fazer um ponto alto. E vou acompanhar sete pontos altos, no espaço um ponto alto, sete pontos altos, ok? Então, vamos caminhar assim, somente acompanhando os pontos. E no espaço de uma correntinha, eu faço um ponto alto dentro do espaço. Trabalhei aqui, então, fazendo sete pontos altos e um ponto alto no espaço, cheguei nas oito correntinhas. E aqui, o que eu vou fazer? Trabalhar um ponto alto para cada correntinha. Fazendo aqui embaixo do bracinho, oito pontos altos. Completei aqui os oito pontos altos embaixo do bracinho, nas correntinhas, né? E agora, o que eu vou fazer é somente acompanhar os pontos igual nós fizemos aqui. Um ponto alto em cada ponto e um ponto alto no espaço de uma correntinha. Quando chegar aqui na segunda manguinha, faço um ponto alto em cada correntinha e termino a minha carreira. Essa carreira é somente em pontos altos, ok, gente? Então, vamos lá terminar a nossa carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, eu vou fazer duas correntinhas e vou fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Nossa palinha já está fechadinha, olha. O que eu vou fazer agora, essa carreira, somente em ponto baixo. Eu subo uma correntinha, aqui no mesmo pontinho, um ponto baixo. Começo a trabalhar fazendo um ponto baixo para cada ponto. E assim, vou dar toda a volta na minha carreira. Terminei minha carreira em ponto baixo, fiz um ponto baixo em cada uma das duas correntinhas que eu fiz aqui pra fechar a minha pala. E vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Vou subir aqui quatro correntinhas, mais uma de espaço. Dou duas laçadas na agulha, pulo um pontinho, no próximo, eu vou fazer um ponto alto duplo. Uma correntinha, duas laçadas na agulha, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto duplo. Eu vou fazer aqui uma carreira de passa-fitas em ponto alto duplo, porque eu quero pôr uma fitinha um pouquinho maior, né? Pro espaço ficar maior. Se você for usar aquela fitinha bem estreitinha, você pode fazer com ponto alto normal o passa-fita. Então, eu faço uma correntinha, dou duas laçadas na agulha, pulo um ponto, vou para o próximo, e faço ponto alto duplo. Dessa maneira, vamos repetir por toda a carreira, fazendo o nosso passa-fitas. Terminei, então, aqui a minha carreira de passa-fita, faço uma correntinha, e vou aqui na quarta correntinha, e fecho com ponto baixíssimo. Eu fiquei nessa carreira com 56 quadradinhos. Agora, nós vamos fazer outra carreira em ponto baixo. Então, aqui eu subo uma correntinha, e no mesmo pontinho, um ponto baixo. Dentro do espaço, um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. E assim, nós vamos fazer por toda a carreira. Um ponto baixo no ponto alto, e um ponto baixo dentro do quadradinho. Terminei mais uma carreira. Olha, ficou bem bonitinho aqui o espaço do nosso passa-fita com o ponto baixo. Fiquei aqui no final dessa carreira com 112 pontos. Fechei com ponto baixíssimo, e agora, nós vamos começar a fazer o pontinho da saia. Eu subo aqui uma correntinha, no mesmo ponto, eu faço um ponto baixo. Faço cinco correntinhas. Pulo um ponto, no próximo, um ponto baixo. Cinco correntinhas. Pulo um ponto, no próximo, um ponto baixo. E vou repetir. Cinco correntinhas. Pulo um ponto, no próximo, um ponto baixo. Vou caminhar fazendo essa repetição por toda a minha carreira. Aqui, gente, eu estou pulando somente uma correntinha, porque eu quero dar um volume maior na sainha do meu vestido. Se vocês quiserem uma saia com menos volume, vocês podem até pular duas correntinhas, tá? Então, eu vou continuar fazendo cinco correntinhas, pulando um pontinho, um ponto baixo. Olha, cinco correntinhas, pulo um ponto, um ponto baixo. Vamos caminhar assim por toda a carreira. Terminei aqui a minha carreira de argolinhas, eu fiquei com 56 argolinhas. Sempre número par de argolinhas, tá, gente? Venho aqui, olha, no primeiro pontinho baixo e vou fechar com um ponto baixíssimo. Percorro aqui essas correntinhas até o centro da minha argolinha. Aqui, eu faço um ponto baixo. No próximo pontinho baixo, eu vou fazer dentro dele um leque. Com dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Trabalho tudo dentro deste pontinho baixo. Nesse próximo espacinho, eu prendo com um ponto baixo. Cinco correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. E já vou começar a repetir o meu leque. No próximo ponto baixo, eu vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos, tudo no mesmo pontinho. Prendo aqui nesse mesmo espacinho com um ponto baixo. Faço cinco correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. E já vou repetir novamente o meu leque. Vou fazer mais uma vez, pra não ficar nenhuma dúvida. Venho aqui no ponto baixo e vou trabalhar o meu leque. Com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Aqui nesse mesmo espaço, prendo com um ponto baixo. Faço cinco correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. E no próximo ponto baixo, eu já começo a repetir o leque. Ok, gente? E essa é a repetição da nossa segunda carreira. Vamos trabalhar assim, dessa maneira, então, por toda a carreira. Terminando a minha carreira, fiz cinco correntinhas e vou prender com ponto baixíssimo no primeiro pontinho baixo que eu fiz aqui no centro da argolinha. Vou caminhar com ponto baixíssimo até o centro do meu lequinho. Nessa carreira, nós vamos repetir a carreira de número um. A carreira de número um é somente as argolinhas. Então, eu faço aqui dentro um ponto baixo, cinco correntinhas. Vou aqui na próxima argolinha, um ponto baixo. E um ponto baixo, cinco correntinhas. A repetição desse ponto é somente essas duas carreiras, gente. É bem rapidinho de fazer, bem fácil. Novamente, cinco correntinhas, um ponto baixo na argolinha. Cinco correntinhas. E um ponto baixo no centro do leque. Dessa maneira, vamos terminar toda essa carreira. Tô terminando a minha carreira, fiz as cinco correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, o que nós vamos fazer é repetir a segunda carreira. Eu vou só mostrar pra vocês a posição que nós temos que repetir a carreira. Sempre onde eu tenho leque, no ponto baixo que está em cima, eu vou fazer outro leque. Fica leque em cima de leque, tá? Mas, a repetição da carreira é igual. Então, aqui eu tenho um leque, olha. Tenho meu ponto baixo aqui. Aqui, eu já vou fazer outro leque. Vou subir três correntinhas. Vou fazer mais um ponto alto. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos no mesmo ponto. Então, ficou leque em cima de leque. Agora, a repetição do ponto é a mesma. Nesse próximo espaço, eu prendo o leque com um ponto baixo. Ó. Faço cinco correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. E vejam, já cheguei novamente no ponto baixo, que está aqui dentro do meu leque. Então, eu tenho que fazer aqui outro leque, pra ficar leque em cima de leque. Aí, já dou a laçadinha na agulha. E vou fazer o meu leque. Ok, gente? O pontinho é igualzinho da segunda carreira. Só que vocês têm que posicionar sempre o leque dentro, em cima de cada leque. Né? Olha, fiz o leque. Prendo com um ponto baixo. Cinco correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. E aqui, vejam, já tem o outro leque. Então, nesse ponto baixo que está aqui, eu já faço o meu leque. Fica leque em cima de leque. Ok, gente? E a repetição do nosso ponto são somente essas duas carreiras. Aqui, ele vai ficar assim mesmo, gente. Com bastante volume. Conforme nós formos descendo o comprimento da sainha, Esse volume vai se dissolvendo e fica uma boa abertura aí pra saia do vestidinho. Então, agora, eu vou continuar repetindo a primeira e a segunda carreira até o comprimento desejado. Então, lembrem que a primeira carreira é só de argolinhas. E a segunda carreira é fazendo o lequinho. Da mesma forma que eu já mostrei pra vocês. E aqui, nós só vamos posicionar leque em cima de leque. E o restante é igual, olha. O ponto baixo, as cinco correntinhas, e já vou fazer de novo o leque em cima de leque. Então, vamos lá. Eu vou continuar aqui o comprimento do meu e venho mostrar pra vocês quantas carreiras eu fiz e como ele ficou. Terminei o comprimento do meu vestidinho, eu fiz o meu por 27 carreiras e parei aqui na carreira das argolinhas. E agora, em todos os pontos baixos, eu vou trabalhar esse biquinho pra encerrar. Então, eu venho aqui, olha, no ponto baixo, que está em cima do leque. E aqui, eu vou fazer cinco pontos altos, eu vou trabalhar o ponto alto alongado, tá? Pra ficar um pouquinho maior, se você preferir, pode trabalhar o ponto alto normal. Então, dentro desse ponto baixo, eu vou fazer aqui cinco pontos altos alongados. Fica assim. Aqui na próxima argolinha, no próximo espaço, eu prendo com um ponto baixo. Aqui, eu tenho outro ponto baixo, vou repetir cinco pontos altos alongados. E assim, gente, trabalhando em todos os pontos baixos, eu vou dar a volta em toda a carreira do meu vestidinho pra fazer o acabamento. Fiz os cinco pontos, prendo sempre com um ponto baixo e continuo, ok? Então, vamos lá fazer essa última carreira agora. Cheguei aqui ao final, vou fechar com um ponto baixíssimo. Eu vou fazer aqui, gente, uma carreira agora com ponto baixíssimo em volta de todos os pontinhos, pra ficar um pouquinho mais pesada a barrinha e não virar, né? Então, eu subo uma correntinha e na laçadinha de trás, olha, de todos os pontos, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, só percorrer em ponto baixíssimo por toda a volta, pegando a laçadinha de trás. Até no pontinho baixo aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E vai ficando assim o nosso acabamento, ok? Então, vamos lá. Terminei aqui, então, o barradinho, né, do meu vestidinho. E agora, estou fazendo o acabamento aqui da lateral. Aqui, gente, olha, do lado esquerdo, eu fiz três carreiras de ponto baixo, tá? Exatamente como eu vou fazer aqui, vou mostrar pra vocês. Eu coloquei o fio aqui embaixo e comecei a primeira carreira, subi, desci e subi. Agora, aqui desse outro lado, nós vamos começar por cima e vamos fazer a casinha do botão. A primeira carreira, eu faço dois pontos baixos em cada lateral da carreira, olha. Eu já fiz dois pontos baixos aqui na minha argolinha. E agora, eu vou em cada lateral da carreira, abraçando o pontinho que está aqui na lateral, faço dois pontos baixos. Vejam, tenho a outra lateral da carreira, aqui eu vou repetir. Dois pontos baixos. Na próxima, dois pontos baixos. E assim, vamos percorrer até o final. Sempre contando os pontos, pra os dois lados ficarem com o mesmo número de pontos. Do outro lado, eu fiquei aqui com 24 pontos baixos, tá? Então, aqui eu tenho que fazer também 24 pontos baixos. Olha, pessoal, terminei a primeira carreirinha de ponto baixo, então. E coloquei aqui os marcadores aonde eu quero fazer a casinha dos meus botões. Eu só vou colocar três botõezinhos, tá? Então, cheguei aqui ao final, faço uma correntinha pra virar. Vou virar o meu trabalho. Vou percorrer um... Dois pontos baixos. Aqui onde está o marcador, eu vou deixar esse ponto livre pra fazer a minha casinha. Eu vou fazer somente uma correntinha, tá, gente? Porque o botão que eu vou pôr é bem pequenininho. Se vocês quiserem uma casinha maior, vocês pulam dois pontinhos e faz duas correntinhas. Aí, eu pulo essa correntinha. Vou para a próxima e vou trabalhar ponto baixo até chegar a outro marcador. Cheguei aqui ao outro marcador, eu retiro. Então, faço uma correntinha, pulo um pontinho. E, novamente, vou percorrer ponto sobre ponto até o meu último marcador. Cheguei aqui, retiro. Então, faço uma correntinha. Faço uma correntinha, pulo esse pontinho. E vou terminar fazendo meus dois pontinhos baixos restantes aqui da minha carreira. Faço uma correntinha, viro. Vou trabalhar dois pontos baixos. Aqui, onde eu fiz o espaço de uma correntinha da minha casinha, eu trabalho aqui um ponto baixo dentro do espaço e vou percorrendo. E assim, gente, eu vou trabalhar essa última carreira. Ponto sobre ponto e no lugar da correntinha, eu faço um pontinho baixo, tá? Eu tenho um botão bem pequenininho pra colocar e se eu fizer duas correntinhas na hora de abutuar, ele vai ficar escapando. Então, eu fiz somente uma correntinha, tá? Aqui, eu percorro ponto sobre ponto. Até chegar, novamente, no espaço da casinha, onde eu vou fazer um ponto baixo dentro do espaço. Olha, veja. Ok? Dessa maneira, então, vamos terminar a carreira. E agora, podemos pregar os botões, arrematar os nossos fiozinhos. Fazendo aqui a última casinha com vocês. Olha, no espaço de uma correntinha, um ponto baixo e termino a minha carreira com dois pontos baixos. Ok, gente? Está finalizada. Agora, sim, eu corto e arremato os meus fios. Vamos lá, então. Terminei o meu vestidinho, coloquei a fita. Aqui no passa-fita, gente, em vez de passar de um em um ponto, eu pulei dois, né? Fiz dois por cima e dois por baixo, pra ficar aí um detalhezinho diferente. Apliquei aqui um lacinho e ele ficou assim. Vocês vejam que o volume que nós demos na sainha, no início, foi o suficiente pra ela ficar bem rodadinha e bem bonitinha. Atrás, como eu falei pra vocês, eu coloquei três botõezinhos pequenininhos, né? Dei o laço na fita. E ficou bem delicadinho, assim, o nosso trabalho. Por hoje, nossa aulinha fica por aqui. Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula! Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula!